Estabelecimentos prisionais do norte do país e reclusos vão participar na edificação do Parque do Perdão na Jornada Mundial da Juventude, nomeadamente na construção dos 150 confessionários que ali estarão disponíveis para o sacramento da reconciliação. Dom Américo Aguiar lembra que este trabalho físico será também um itinerário interior. Nesse caminho que é feito há a possibilidade de fazer uma reflexão interior e de se abeirarem daquilo que nós denominamos como o sacramento da reconciliação. E o sacramento da reconciliação, vulgarmente dizemos confissão, acontece, tanto acontece ao ar livre, sem qualquer tipo de intermediação material, como acontece através de confessionários. E ao longo dos tempos temos confessionários muito, enfim, produzidos, muito barrocos, depois temos versões minimalistas e depois até deixámos de ter. E nas jornadas começou a ser tradição convidarmos voluntários ou artistas para poderem desenhar, para poderem conceber aquilo que possam ser os confessionários que se disponibilizam para os jovens. As estruturas foram desenhadas por voluntários e foi escolhida a proposta que fosse mais facilmente replicada. 150 unidades feitas a partir de materiais reciclados e amigos do ambiente. E que no final, aqueles confessionários que não ficarem para a posteridade, porventura poderá existir uma paróquia, uma comunidade, que quer ficar com um, que o quer guardar, com memória, até para a utilização com os jovens, e isso poderá acontecer. Aliás, se acontecer isso da nossa parte, excelente. Se porventura, alguns deles não tiverem utilização imediata, voltarão ao ciclo. Voltarão ao ciclo das madeiras serem destruídas e voltarão a ser construídas peças em madeira reciclada para poderem continuar a ser utilizadas. Dando continuidade a exemplos de anteriores edições da Jornada Mundial da Juventude, os serviços prisionais foram desafiados a participar na construção destes confessionários numa missão que visa valorizar as próprias competências profissionais dos reclusos. Independentemente de quem professa ou não professa uma determinada religião, de quem seja crente ou não seja crente, eu acho que participar na construção destas estruturas é realmente um momento que pode levar a alguma reflexão interna. Eu sou particularmente fã de uma frase que o Santo Padre também já disse, que é que não há santos sem passado nem pecadores sem futuro. E, portanto, este tipo de trabalho tem muito a ver com tudo aquilo que nós devemos entender que é a reinserção social. E o trabalho vai ser acompanhado por um estudo. Que é, no fundo, perguntar aos reclusos como é que se sentem a produzir este tipo de peças. Eu quero ter, no final, um produto dessa própria reflexão. Porque aquilo em que eu acredito é que tudo o que se tem que fazer nas prisões e com os reclusos, e não só cá fora também nas pernas não privativas de liberdade, tem que ter um propósito avaliativo. E, portanto, eu faço isto há mais de 30 e tal anos e, portanto, não é por ter vindo para este lugar que não vou deixar de fazer. Um envolvimento dos reclusos que é também um apelo a uma maior sensibilidade pela reinserção social destas pessoas. Aos jovens, também, a sociedade e o sistema e o reclusos interpelam no sentido de acolham-nos, deem-nos oportunidades para nós voltarmos a ter uma vida normal. E, portanto, não poderia vir em melhor hora também a celebração deste protocolo, que é extremamente oportuno, porque vai permitir que reclusos não é um número muito grande, mas já é significativo, um caminho começa-se pelo primeiro passo. E este pode ser um passo num caminho muito frutuoso que queremos também não só aproveitar, digamos, com a fundação, mas, eventualmente, estender também a outro tipo de entidades que possam acolher estes reclusos que, como dizia o Sr. Bispo, tiveram uma falha e não podem, eternamente, ser condenados a uma exclusão da sociedade. Os materiais serão fornecidos pela Fundação JMJ Lisboa 2023, que assegura também aos reclusos envolvidos o pagamento por este trabalho. E, portanto, não, 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 não.